Essa foi a vibe da primeira vez de macuê em Aracajá. Música Mais um sonho realizado vir no show do Clefes. Obrigado meu Deus por poder viver esse momento. Que vibe surreal. Eu tentando explicar a vibe surreal. É a 30 porra. Vai dominar tudo caralho. O aço o bico põe no ar. Tem que respeitar caralho. É a 30. A Bia mais umas duas horas. É a 30 porra.